E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês quem é o novo vocalista da banda Kit Ilusão. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é minha rapaziada, pra alegria dos fãs já tem o novo vocalista da banda Kit Ilusão. Recentemente eu postei aqui nos meus stories que Di Oliveira estava em busca de um novo vocalista pra banda Kit Ilusão. E ele estava fazendo um concurso pra selecionar vozes que ele achava que seria adequada pra banda Kit Ilusão. E ele usou suas redes sociais para agradecer mais de 300 vídeos que foram enviados pra ele e também para divulgar quem vai ser o novo vocalista da banda Kit Ilusão. Mas antes de eu trazer a notícia aqui pra vocês, eu gostaria de pedir pra cada um de vocês que não são inscritos no meu canal, que se inscrevesse, deixasse o seu like e ativasse as notificações, porque eu quero bater uma meta até o fim do ano de 20 mil inscritos. Eu preciso da ajuda de cada um de vocês pra compartilhar esse vídeo pros seus amigos, pro grupo no Facebook, no WhatsApp e no Instagram. Então compartilhe aí pra nós bater essa meta ajuda. Então como eu estava falando, ele usou suas redes sociais pra divulgar quem vai ser o novo vocalista, que é Robert Sacramento. Mas eu vou deixar essa nota aqui pra vocês acompanharem, então vamos lá a nota. Anota. Pois é, rapaziada. Ele anunciou aí que Robert Sacramento vai ser o novo vocalista da banda Kit Ilusão. E também Robert Sacramento deixou um vídeo aqui agradecendo a todos os sonhos e a Dia Oliveira Produção também. Então vamos lá o vídeo dele. Bom dia família, bom dia pra nós. Pai do Senhor abençoa a todos vocês. Que hoje seja refleto de paz, de beza e de luz. Uma ótima terça-feira pra todos, tá? E não deixando de agradecer a cada um de vocês, amigos, fãs, admiradores da banda Kit Ilusão e da minha carreira. Gratidão a cada um de vocês. Que Deus sabe o tanto que eu batalhei. Vai estar aqui. Mais uma bagagem. E eu peço direção sempre a Deus. E quem trabalha certo, Deus abençoe os seus. Tá? Gratidão eterna a cada um de vocês pelo máximo apoio que vocês estão me dando. Tá bom? Não tive tempo ainda de agradecer a todos, mas sim, vou tirar um tempo pra agradecer vocês, tá? Que a gente tá me produzindo. Garanto pra vocês que vai vir um CD top. E não deixando de agradecer, Clara, meu patrão, meu empresário, meu pai, estourado. A Dia Oliveira Produções por confiar em mim. Confiar no meu potencial, no meu trabalho. Toda bola Kit Ilusão. Uma nova história. Gratidão eterna por vocês, tá? Que Deus abençoe. Vamos batalhar, porque Deus abençoa quem trabalha. Pois é, gente, isso tá aí. Robert Sacramento é o novo vocalista da banda Kit Ilusão. E também agora vamos usar uma música dele, né? Pra ver quem é Robert Sacramento. Então, vamos lá a uma música dele. É, rapaziada. Robert Sacramento aí canta demais. Eu dei uma funçada aí na vida dele. E, cara, ele tem uma presença de palco muito boa mesmo. Então, eu gostaria de desejar ele aqui uma boa vinda pra banda Kit Ilusão. E que ele consiga fazer um ótimo trabalho e várias músicas aí de sucesso pra nós ouvir. Eu também gostaria de pedir pra vocês aí que desejassem uma boa vinda ao Robert Sacramento, comentando aqui embaixo. Porque ele merece batalhador, cara. Então, eu desejo todo sucesso do mundo aí pra ele. Então, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Não se esqueça, hein? De compartilhar o vídeo aí com seus amigos pra nós bater a nossa meta. Valeu! Tchau!